Seja bem-vindo a parte 2 do vídeo sobre divulgação científica com o Hugo Ferreira e os meninos do Cura Quântica. Que suco! Então vamos falar mais um pouquinho sobre divulgação científica, diferentes mídias e como alcançar esse povo que a gente tanto precisa trazer para a cultura científica. Que desvultura! Beleza, então onde que a gente parou? Ah, Dona Maria. Desvantagens, entendeu? Então assim, ok, tem todas essas vantagens, mas também há muitas desvantagens. A principal delas, sem dúvida, é isso. Eu fico muito preso no que... no estilo. No caso da perereca de capacete, aquele vídeo que eu vi que é sensacional. Que horror, aquele vídeo. Depois você vê aquele vídeo. Porque você faz umas zoeiras bem descontraidassas, assim, isso na TV é tranquilo? Tranquilassas. Eles, inclusive, estimulam muito isso. Cuidado quando for chamar sua sogra de jararaca. Pensa que podia ser pior, rapaz. Ela podia ser uma perereca de capacete. Ah, essa é a vantagem. Ó, que legal. Os meninos aqui, eles fazem um roteiro. Eles filmam. Não tem teleprompter. E aí eles vão errar não sei quantas vezes. Aí tem que editar tudo depois. Eu não. Eu faço roteiro. Ou então minhas alunas, a Erika, a Gisele. E também tem o Millas e o Erlisson, que são os quatro bolsistas do projeto de extensão na Universidade Estadual do Ceará sobre divulgação científica. Eles me ajudam a fazer os roteiros agora. Mando pra TV. Já tá lá um teleprompter. Eu chego, eu gravo e esqueço do vídeo. E vou pra minha casa. Eu olho pra uma câmera que custa entre 50 e 70 mil reais. Detrás de um operador de câmera, né? De um cinegrafista. Ao lado dele tá o operador de áudio, o cabo man, o iluminador. Em cima tá o diretor, o editor. Então, olha a estrutura que exige para que eu faça um programa como esse. É muito caro. A vantagem do YouTube também é essa. Você consegue fazer excelentes conteúdos com um custo infinitamente menor do que isso. Mas, em compensação, a minha praticidade é absurda. Agora, ó. Me ocorreu uma parada aqui. Você falou dos públicos, né? Segurança, a dona de casa cozinhando, por exemplo. E eu lembrei de uma entrevista com o Neil deGrasse, né? Até clichê falar dele, mas ele fala o seguinte, que se a gente for educar as crianças hoje, né? Pra criar cientistas no futuro, vai demorar um tempasso. A gente tem que educar os adultos, né? A televisão, se a gente aliar, a gente sabe que o YouTube tem um público infanto-juvenil enorme, né? A televisão aliada com o YouTube, será que conseguiria cobrir boa parte, né? Por exemplo, educar tantos adultos que a gente precisa pra agora, quanto as crianças? Eu acho que é bem a proposta. Embora o Zoa tenha uma cara muito infanto-juvenil, ele como mexe com vídeos de internet, ele chama muita atenção do público adulto. Inclusive, eu tô querendo mudar um pouco o formato dele pra deixá-lo mais adulto ainda. Porque quando você deixa ele mais adulto, as crianças se interessam também. E quando você deixa ele com uma cara infanto-juvenil, é capaz dos adultos de falar, ah, é besteira e ir embora. Eu tenho algumas passagens, assim, né? De pessoas que vieram falar comigo, assim, que são os motivadores. Uma senhora que chegou pra mim e falou, eu só queria te dizer que o meu filho, ele não queria saber de nada. Eu tinha um problema enorme com ele, eu não queria estudar e tudo mais e tal. Só que ele ama estar no mato. E hoje ele descobriu que ele consegue estar no mato, ser feliz dentro da profissão. E agora ele tá estudando, o sonho dele é saber, ó. Que show! Que show! Eu dou aula na Oeste de Quixadá, é uma cidade no sertão central do estado, uma cidade maravilhosa. E aí, em Quixadá, eu estava em campo e um senhor de idade já, uns 70 e tantos anos, falando que eles encontravam cobra, qualquer cobra e matavam. Qualquer cobra. E agora eles aprenderam que nem todos são peçonhentas e agora eles espalham pra todo mundo que não é pra matar as cobras, porque vai impactar o ambiente e tal. Isso nas palavras deles, cara, tipo, não tem pagamento melhor. É você saber que você conseguiu mudar a cabeça de alguém de 70 anos de idade e também saber que você conseguiu plantar uma sementinha ali no moleque que agora tem o sonho de ser biólogo e de... A Camila contou uma história de ontem do que você falou de um vídeo e ele falou, olha... Ah, sim, é, um amigo meu da faculdade, eu fiz um vídeo sobre o Deep Web, inclusive. Aí a gente tava conversando um dia desses e ele veio me agradecer. Ele falou, nossa, eu sou da sua área, eu estudo com você e eu tinha esse mesmo pensamento fechado e errado sobre o assunto. E foi vendo o seu vídeo que eu aprendi. Então, assim, é, até as pessoas da sua própria área, às vezes, elas validam também o seu trabalho, né? Toda vez que algum professor ou algum colega meu vem me parabenizar, aquilo ali tem um peso tão grande porque eles são críticos o suficiente pra saber se eu tô falando besteira, alguma coisa assim. Então eu sempre fico muito feliz. Nossa, você falou uma coisa muito interessante. Eu sou acadêmico, né? Quando eu comecei a fazer, eu meio relutei em começar porque existia e existe, mas hoje muito menos, um preconceito em relação ao divulgador, a quem ensina, sabe? É aquela coisa, uma vez eu ouvi uma frase na faculdade que era assim, é, quem sabe pesquisa, quem não sabe ensina. Olha aqui. É, eu já ouvi isso. Já ouvi essa frase ridícula? Eu já ouvi isso. E essa frase, no dia, me deu muita raiva, embora eu já trabalhasse com pesquisa. E daí, eu sempre tive uma relutância em começar. Só que o mais fantástico é saber que hoje existem pessoas do alto escalão que estão apoiando o que a gente faz. Eu recebi parabenizações de pessoas que eu fiquei assim um minuto sem conseguir processar. Falei, nossa, que legal. Esse cara tá parabenizando uma iniciativa de divulgação. E o mais bacana, hoje nós temos pessoas do alto escalão da pesquisa científica fazendo divulgação científica depois de velhos. Sim. Não é isso? Cara, isso é fantástico. Por quê? Porque eu acho que eles estão notando que, cara, a gente tá perdendo espaço pra pseudociência, pra desinformação, pra... E eu acho que esses caras, e isso aliado também, com esses cortes de governo, com toda a situação onde a ciência brasileira se encontra hoje, eles, cara, alguma coisa precisa ser feita. Aquela cena do peru no acumbrar os amarelos, assim. Ah, sim. Nossa. Aquele vídeo foi sensacional. Ah, cara, isso é fantástico. Quando eu vejo que a coisa... Vai andar. Vai andar, vai andar. Mas agora tem uma grande diferença ainda. Tipo, ainda bem que o YouTube tá ganhando credibilidade ao longo dos anos. Mas o que eu ouvia muito no início é o pessoal desacreditar totalmente a iniciativa de divulgação científica só porque era no YouTube. Então, ainda existe essa diferença. Se eu chegasse e falasse assim, ó, tô divulgando ciência na TV, o pessoal ia falar, nossa, olha isso. Nossa, ela sabe o que tá fazendo. Tá na TV. Agora, quando eu falava que eu fazia divulgação científica na internet, no YouTube, eu já ouvi gente falar assim, ah, é vídeo de quê? De maquiagem? Sendo que eu tinha explicado já o que eu fazia, tal. Você é mulher, né? E eu sou mulher, então... O preconceito de ser o de você é muito maior, né? Exatamente. A gente tem um caso bem... Pode... Não, eu já tinha terminado, era isso mesmo. A gente tem um caso bem legal, recente. A gente foi no Rio de Janeiro, na Fundação Oswaldo Cruz, que teve uma oportunidade por causa do nosso colaborador. Ele empresta pra gente uma câmera de alta velocidade, né? E aí ele não podia comparecer na Fundação e a Fundação precisava desse equipamento pra gravar algumas imagens lá, né? E aí a gente ficou hospedado na Fundação pra trabalhar com ninguém menos do que o pessoal do Serviço de Produção e Tratamento de Imagem da Fundação Oswaldo Cruz. É a galera que produz todos os documentários, né? Praticamente. É, os documentários que tem premiação internacional, enfim, né? Super badalado, assim. E aí quando a gente chegou lá, o chefe do departamento, o G. Newton, um beijinho. Ele é uma mãe, show de bola. E aí ele foi e mandou a real pra gente. Gente, a iniciativa de vocês é legal e tal, mas eu acho que vocês tinham que se preocupar em ter uma pegada um pouco mais formal, uma pegada mais assim que... Ô, véi. Associar a universidade, cuidar credibilidade. Isso e tal. Passaram-se quatro dias. Ele chegou pra falar com a gente. Parou de gravar. De novo? Mas aqui, vai aqui. Só pra não perder o fim da meada. Aí ele chegou pra gente e falou basicamente, assim, que ele queria voltar atrás do que ele tinha dito pra gente e agradecer a nós dois por termos mostrado um mundo completamente novo pra ele da divulgação científica. E ele falou que com certeza o aprendizado que ele teve foi muito maior que o nosso. E eu não sei se isso é possível porque a gente aprendeu pra caralho lá. Mas bom, com essa mensagem a gente vai encerrar o vídeo. Eu queria agradecer o pessoal aqui por ter participado. Eu que agradeço. Eu espero que vocês tenham abraçado essa mensagem, né, de que a divulgação científica tem que vir de qualquer frente. Então, se você é bom de escrever, escreve, faz um blog. Se você é bom de falar, faz um canal no YouTube, faz um podcast se não quiser aparecer. Faz uma paródia. Faz uma página no Twitter e fica publicando coisa de ciência. Tem tanta forma de contribuir. Que às vezes você nem é bom ainda, mas você tem aquela vocação. Você vai treinando, ó. É, nem precisa ser bom. Corrente de WhatsApp. Você faz o seguinte, pra cada corrente de merda que você receber no WhatsApp, você manda um artigo científico. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem, como sempre. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Como é que é a frase, Ben? Sexualmente, ninguém monogamia. Revolutivamente, a monogamia não é aceita. Pra esse festival, não foi extremamente importante, mas essa monogamia é desde então social. Conta, conta, conta. É bocadelo. Por que você ficou em coma por conta de malária? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.